Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerj vai enviar à Procuradoria-Geral do Estado e às Secretarias da Polícia Militar e da Casa Civil um documento com as recomendações do Ministério Público e as leis aprovadas na Alerj que apoiam a convocação de candidatos do concurso público para soldados da Polícia Militar realizado em 2014 Alisson Nascimento é um dos 950 candidatos que lutam por uma das vagas de soldado da Polícia Militar Eles enfrentam uma questão jurídica que atingiu o concurso da categoria em 2014 Questões objetivas da disciplina de História foram anuladas com base em um laudo pericial que identificou que o exame foi elaborado por uma banca sem licitação com questões copiadas da internet e com mais de uma resposta correta Com isso, alguns candidatos conseguiram a anulação de três questões recorrendo judicialmente de maneira individual e seguiram para as próximas etapas do concurso Mas a decisão não beneficiou todos os candidatos que aguardam em um processo coletivo A gente não está aqui inventando um direito, a gente está aqui querendo que o edital seja respeitado ainda o 17.8, que a isonomia possa ser respeitada porque é muito ruim você candidato que participou ver que outros candidatos na mesma situação conseguiram e você não Ah, mas o efeito é interparte, não é o entendimento do Ministério Público do Estado e nem o entendimento do Ministério Público Federal que compactua desse entendimento em ações de mandato de segurança que a gente também impetrou para tentar solucionar Durante a audiência pública, o promotor de justiça do Ministério Público defende que a decisão final da justiça, nos casos individuais, também deve servir para os outros candidatos Eu acredito que essa interpretação de que o trânsito em julgado possa ser estendido aos demais candidatos É a melhor interpretação para o caso, claro, não feito de maneira açodada ou generalizando Acho que tem que haver uma convocação para que os candidatos possam recorrer e a partir do não recurso, por exemplo considerá-los eliminados do concurso em face da inação A Polícia Militar afirma que vem cumprindo decisões judiciais referentes ao concurso e que aguarda o parecer da Procuradoria-Geral do Estado para que novos candidatos possam ser convocados Nós temos candidatos com as mesmas situações que foram apresentados ao Cefap Então, deixar bem claro que a SEPM, a Polícia Militar, a DRSP Chegando qualquer tipo de decisão judicial, nós cumprimos Tanto favorável quanto desfavorável Também foi discutido na audiência outro fator que está impedindo o chamamento de candidatos que é a idade Na época, a idade máxima permitida para adentrar na PM e prevista no edital era de 30 anos Mas, uma lei aprovada na LERJ subiu a idade para 32 anos Com isso, concursados que já estão acima da idade estão se baseando nessa lei para conseguir reaver vagas A Comissão de Servidores Públicos vai elaborar um documento citando as recomendações do Ministério Público e as leis aprovadas na LERJ que apoiam os concursados O objetivo é que essas informações sirvam de embasamento jurídico para que os candidatos possam ocupar as vagas Fruto dessa reunião, nós faremos a ata junto com a Procuradoria da Assembleia E nós encaminharemos, por mais que a Polícia Militar já tenha recebido a recomendação do Ministério Público Nós encaminharemos novamente para a instrução de processo junto à Polícia Militar A recomendação para o caso de história Com a recomendação da Assembleia Legislativa, que é a autora da lei Então, isso vai seguir um trâmite E, da mesma forma, nós encaminharemos, no que diz respeito à PGE, na questão da idade Nós também encaminharemos a ata dessa reunião com o entendimento da comissão Dos mandatos da Assembleia Legislativa, das demais comissões No sentido de instruir ou fortalecer a tomada de decisão da PGE Para que a decisão seja isonômica e abranja todos os candidatos Música 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 Música